Olá mulheres maravilhosas, vim com mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo são dicas para mamães Mas se você não é mamãe ainda fica aqui comigo, se você já é mamãe de uma criança assim mais velha não tem problema fica comigo Se você não é mamãe e titia também fica aqui comigo porque de repente alguma dica aí não serve pra você mas você pode dar pra sua amiga Então fica aqui com a gente, já aproveita, já se inscreve no canal, segue lá no Instagram e deixa o like do amor que eu vou ficar muito feliz Bom gente, depois que o Arthur começou a aparecer aqui nos meus vídeos é porque agora o meu filho ele é assim, ele é mais blogueiro do que eu Ele aparece mais nesse canal do que eu e vocês ficam mais felizes quando ele aparece do que eu, já tô começando a ficar com ciúmes né E aí sobe de pergunta né, que fralda você tá usando, que pomada você tá usando, o que você tá usando, o que você usa, o que você indica Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês pra dizer as coisas que eu uso atualmente no Arthur Ele fez seis meses essa semana, então assim, eu tenho uma propriedade aí pra dizer mais ou menos o que serve e o que não serve pra mim Ele é o meu terceiro filho, então assim, eu acho que já dá pra dar uma experiência aí né, do que é legal comprar, do que não é legal comprar Porque assim, às vezes as mamães de primeira viagem compram um mundaréu de coisas, eu vou dizer porque eu já fui mamãe de primeira viagem E de segunda viagem também, porque eu só criei vergonha na cara depois que eu fui mamãe de terceira viagem E aí a gente compra o mundo né gente, é produto pra todo, é o mesmo produto em azul, rosa, verde, amarela, você quer comprar todos E acho que todos são importantes, claro, você tem que fazer o que é melhor pra você, o que você acha mais legal Mas eu vou tentar dar uma dica do que eu estou realmente usando, pra sanar as dúvidas de vocês e de repente ficar com uma dica aí Então, se você não é mamãe, se é mamãe, se é titia, fica aqui com a gente que eu vou falar as dicas pra vocês Bom gente, eu vou começar por fralda, que é uma pergunta assim que muita gente tem me feito Eu ganhei muitas fraldas no chá de bebê do Arthur, de todas as marcas que vocês imaginam E eu usei um pouquinho de cada e graças a Deus ele não teve alergia a nenhuma fralda Então assim, eu vou mostrar pra vocês coisas simples, tá? Ele usa várias marcas, e geralmente as marcas que eu ganhei no chá de bebê Então assim, só que eu elegi duas fraldas, assim, realmente, que eu acho que eu vou levar pra vida Né? Depois que as fraldas do chá de bebê acabarem, enfim Então eu já determinei que dois tipos de fralda é o que eu quero ter aqui E de repente uma mediana aí que acabei nem trazendo pra vocês Deixa eu ver se eu tenho aqui Acabou, mas eu vou falar pra vocês o nomezinho dela Pra deixar como mediana aí pra vocês Então o que eu faço, gente? O maior trauma que a gente tem é a fralda da noite, né? Então assim, o neném faz muito xixi, que nem o Arthur, ele mama muito, gente Ele parece uma vaca que não sai da teta Ele mama muito Então logo, ele faz muito xixi Então uma fralda que eu consegui, eu fiz vários testes de fralda da noite Eu não vou falar o nome de outras fraldas, eu vou falar da fralda que eu estou usando É essa aqui, gente, é a Pompom Essa fralda, ela é simplesmente maravilhosa pro Arthur Ela dura a noite inteirinha Eu já cheguei a ficar assim, tipo, colocar na rotina da noite dele Vai nove, dez horas da noite e trocar no outro dia, sete horas da manhã Está intacta a fralda, não ter vazado Assim, é muito boa mesmo, gente É, salvo as vezes que eu troco na madrugada Mas se eu precisar deixar ele com uma fralda só Ou as vezes até sair pra um lugar mais distante Que eu sei que eu vou ter um pouquinho mais de espaço pra eu trocar ele Essa fralda Pompom segura muito bem, gente Eu indico muito essa fralda Uma amiga minha me indicou, né Porque eu já não tinha mais experiência de fralda E eu achei que ficou muito legal Porque segurou muito E o tamanho que o Arthur tá usando agora é M Eu não sei o peso atual dele Ele tá com cerca de nove quilos Porque a consulta dele ia ser essa semana Mas por conta da pandemia foi cancelada Então eu chuto aí que ele tá com cerca de nove quilos E a M que ele tá usando E não vaza, não fica torta, não marca Ela é maravilhosa Pro dia, gente Eu estou usando uma fralda muito barata Muito barata Pra vocês terem noção Eu comprei numa fabriquinha aqui perto de casa Eu paguei cinquenta e oito reais E um pacote com noventa fraldas É muito boa Que é essa baby sack da galinha pintadinha Sim, gente Uma fraldinha bem simples De uma marca muito simples Mas ela é muito boa Pro dia a dia, tá? Então não adianta você querer comprar Uma Pampers verde Pra usar durante... É desperdício, gente Vai segurar do mesmo jeito Porque assim Neném você tem que trocar sempre, né? Fez um pouquinho de xixi Não é todo xixi, não Quem fala que Ah, o neném fez xixi E troca uma seguida da outra Isso não existe Fez um pouquinho de xixi A fraldinha começou a ficar cheia E a troca Fez um cocô Troca na hora Então você não precisa ter uma fralda carésima Tipo, vai comprar uma pompom Que é um pouquinho mais cara Cerca de trinta reais o pacote Pra uma fralda que você tem que ficar trocando Com mais frequência Então essa aqui cumpre muito o objetivo dela Então pode comprar sem medo Salvo se seu bebê não tiver alergia Pro Arthur deu super certo E foi tudo ok Uma fralda que eu uso aí mediana Que eu acabei não trazendo pra vocês E que tá aqui no box da cama Não dá pra levantar agora É a da Hugs, né? Da turma da Mônica Ou a azul ou a vermelha São duas fraldas também Que eu uso bem mediana Então assim, tipo Vou pro médico Ou vou sair Vou no shopping Às vezes Na maioria das vezes, gente Eu uso a pompom Mas Se eu não uso a pompom Eu uso a da Hugs também Que faz o mesmo efeito Seguindo essa linha aí De fralda, né? Logo A gente fala um pouquinho Sobre lencinhos Então eu vou mostrar Duas opções pra vocês Que eu tenho usado bastante Primeiro é esse lencinho da Pampers Que vocês podem ver Ele já tá todo desgranhado, né? Porque o meu filho aprendeu A pegar as coisas E o que ele vê na mão Ele pega e amassa E estraga tudo Esse aqui tá pela hora da morte Mas eu uso muito Esse lencinho da Pampers, gente Eu pego ele em promoção Nas americanas Então eu já compro de 4 ou 5 E ele ganhou bastante no chá também Mas é o que eu tenho usado bastante Já gostei muito do lencinho da Hugs Usei muito no Kai e na Karina Mas hoje não gosto mais tanto Como eu gosto da Pampers Eu acho ele molhadinho na medida E é muito bom Mas Se você quiser uma opção mais baratinha Que também atinja aí a necessidade Tudo certinho, gente A minha amiga me indicou esse Personalidade Eu não conheci, né? Que nem falei pra vocês Faz tempo que eu não tenho bebê E aí ela me indicou esse E eu gostei bastante Esse aqui eu deixo lá na minha mãe Pra trocar ele Então esse que eu tô usando na minha casa Esse eu deixo na minha mãe E, gente, ele é muito bom Ele tem uma textura muito legal E ele lembra muito O lencinho da Hugs Só que eu acho que ele consegue ser melhor Do que o da Hugs Tá vendo, ó Ele é uma textura muito gostosa Um perfume maravilhoso Ele tem cheirinho de neném, sabe? Ele deixa... Ai, que delícia Uma textura gostosinha na pele, sabe? E ele é bem grandinho Então, assim, ó Dependendo da sujeirinha que o neném tiver Com dois lencinhos Você consegue resolver tudo Então vale super a pena Então, assim, os lencinhos Que eu tenho usado nele É o da Pampers E esse aqui, Personalidade, também Que é muito baratinho Acho que é 6 reais Se eu não me engano, o pacote E é um pacotão Tá? Então vale super a pena Na sequência, falando aí de bumbum, né? Vamos falar de pomada Pomada, gente A pomada que eu uso no Arthur É uma pomada que é um pouquinho mais cara Mas por quê? Porque eu tive a facilidade De ter acesso pra comprar ela Umas a minha amiga trouxe E outras eu comprei Que é a Desitim Tá? Então eu vou mostrar pra vocês Dois tipos Ó, tá vendo? Tá até acabando Eu já usei 3 vidrinhos desse aqui Tá vendo, ó? Então eu uso essa azulzinha aqui No dia a dia Essa é uma pomada Na verdade Essa aqui é uma versão internacional Mas já tem a versão nacional Você encontra facilmente na farmácia Mas ela é um pouco carinha Ela é cerca de 50, 60 reais Então, assim Não que eu fale Ai, compra essa Se você não pode comprar essa Não tem problema Qualquer pomada faz o mesmo efeito É porque eu estou mostrando O que eu uso no Arthur Não adianta chegar com uma, sei lá Hipoglose aqui Que não é uma pomada que eu tô usando Então eu uso essa Desitinha aqui, ó Essa aqui também já tá bem no finzinho Tô ali, né? Me matando E eu tenho essa versão aqui, ó Que é essa roxinha Que é uma versão pra quando a criança Já está assada Né? Então, assim Essa aqui é pra prevenir assaduras E essa aqui é quando a criança já está assada Vocês podem ver que ela tá um pouquinho mais cheinha Então, às vezes, sei lá O Arthur fez cocô E eu percebi, sei lá Meia hora depois que ele fez cocô Ele tava dormindo Ele é muito fácil pra assar, gente Tirou o cocôzinho Já fica vermelhinho Aí eu passo essa aqui Na próxima troca de fraldas Está excelente Não tem mais marquinha nenhuma Não tem mais vermelhinho nenhum Então essa roxinha serve pra isso Então se você vê lá no mercado Ou na farmácia Poxa, cá Eu vi as duas Poxa, qual que eu vou comprar? Azul Você vai comprar pra você usar no seu dia a dia E a roxinha É em casos extremos Depois que a criança assou Você usa pra curar a assadura Então essa você previne E essa você cura E aí a minha amiga foi de viagem Ela já trouxe um potão assim Grandão pra mim, ó É muito prático Tá vendo, ó Isso aqui vai durar a vida inteira Arthur vai estar fazendo 18 anos Ele ainda vai ter esse pote E eu não sei quanto custa, tá? Não vi desse no Brasil Essa eu sei que tem Que é fabricada pela Johnson's Aqui no Brasil Mas essa aqui eu não sei se tem Nunca vi Então essas são as duas pomadas Que eu usei no Arthur Porém Tem uma versão também Que é baratinha Que vale muito a pena Inclusive já está acabando Que é essa Baby Matte A mesma amiga que me indicou O lencinho baratinho Me indicou essa pomada E ela também já está acabando Tá vendo? Essa eu também deixo lá na minha mãe E ó Ela é muito boa, gente Ela tem uma textura Um pouco mais leve Do que a Dizitim Porque a Dizitim Ela é mais Grossinha Sabe? Assim, mais cremosa Essa aqui é um pouquinho Mais fininha Sabe? Parece um creminho mesmo Mas faz o mesmo efeito E é muito boa Então são essas duas Essas três, no caso Pomadas que eu uso nele Mas qualquer uma Que você comprar Dessas aqui Eu indico pra vocês Tá bom? Hora do banho Eu vou mostrar pra vocês As opções que eu usei No Arthur Desde o nascimento dele Até agora Quando ele saiu do hospital Ele usava aquele Johnson's recém-nascido Que eu ganhei lá No hospital, né gente? Então eles me deram E aí eu continuei usando Mas nunca mais comprei Porque ele é mais carinho E ele já não é mais um recém-nascido E aí logo na sequência Comecei a usar esse Cetaphil aqui Que é pra cabelo e corpo Pode passar nos olhinhos Foi a mesma amiga minha Que trouxe a pomada Ela trouxe esse pra mim Só que esse Pasme gente Cetaphil Eu senti que ele deu Uma leve alergia no Arthur Por incrível que pareça Ele não é pra dar Porque ele é todo cheio de frescura Todo dermatologicamente testado Mas pra você ver Que cada criança É uma criança Cada corpinha é um corpinho Então eu achei No começo Que ele dava Umas leves bolinhas No Arthur Porque assim Eu só sentia Quando eu usava ele Então se eu usasse outro produto Estava tudo bem Se eu usasse esse Eu sentia um pouquinho De bolinha Então esse eu dei uma paradinha Embora ainda tenha Acho que três desse Eu vou voltar a usar ele Porque acho que agora Ele já está mais fortalecido Então eu usei esse aqui No começo Pra mim não deu muito certo Eu creio que tenha sido O uso dele Por conta das bolinhas E aí eu uso sempre Esse aqui da Huggs Que é sabonete líquido Cabeça e corpo Corpo e cabeça É ideal para recém-nascidos Ele tem um cheirinho Muito gostoso de bebê Inclusive Eu já até comprei outro Porque ele está pra acabar já Está aqui guardadinho Eu comprei mais um Pra repor E ele é muito bom Ele custa cerca de 14 reais Ele já vem com um pumpzinho Assim O que facilita bastante Então eu usei bastante Esse aqui já está acabando E eu já comprei outro Pra repor Um outro sabonete Que eu indiquei Até no meu Instagram Assim que foi uma surpresa Pra mim O Arthur ganhou no chá de bebê dele E aí eu fui usar Que é da Dove É uma marca que eu gosto muito Pra usar pra mim E aí eu ganhei no chá de bebê Fiquei meio assim Tipo Ai será que não é tanto bebezinho E tal E fui usar Gente isso aqui é a quinta maravilha do mundo Fora que ele é enorme Então assim Eu uso muito no Arthur Ele também já está acabando Ele é muito bom Ele deixa a pele dele bem macia Bem gostosinha O perfume dele é delicioso Então eu super indico pra vocês Esse sabonete E ó Esse aqui tem 400ml Eu não sei quanto ele custa Porque ele ganhou no chá de bebê E eu ainda não tive a curiosidade de pesquisar Já está na hora já Porque ele deve estar por aqui assim ó Acabando Mas eu super indico Esse sabonete também É cabelo e corpo Não dói os olhinhos Pode cair nos olhinhos tranquilo Tudo que eu estou mostrando pra vocês Gente é tranquilo Pode bater nos olhinhos Que não tem problema tá E eu uso esse aqui Como o Arthur não tem muito cabelo Eu não uso shampoo, condicionador e tal Não acho necessidade Então eu sempre lavo o cabelinho E o corpinho dele Com o sabonete mesmo Sem problema E na hora da noite né Pra hora do sono Não sei se faz um efeito enorme Eu uso esse A hora do sono da Johnson Sempre usei na Karina E agora estou usando nele Gente Eu não sei dizer pra vocês Que ai meu Deus Faz efeito Porque o Arthur ele já tem uma sequência né Depois do banho Ele mama e ele dorme Então assim Não sei se é o sabonete Ou se é o cansaço mesmo Mas na hora do sono Eu uso esse aqui Eu confesso pra vocês Que eu não curto muito o cheirinho dele Não sou muito fã do cheirinho dele Mas me lembra soninho Me lembra a hora do sono E ai eu comprei esse aqui Que ele é bem carinho Acho que eu paguei 25 reais Achei super carinho ele Mas eu compro o refil Agora eu pago 10 reais no refil Então ai eu coloco aqui o refilzinho Então eu uso a mesma embalagem Então pro sono eu uso esse aqui Da hora do sono Olhinho Johnson's Né Confesso pra vocês que eu não uso tanto o olhinho As vezes assim Quando eu acho que a pelinha dele Tá precisando um pouquinho de hidratação O que que eu faço Eu jogo umas gotinhas na água do banho E eu acho que dá super certo Sabe a pelinha dele fica bem macia Então eu uso O óleo Johnson's na verdade No Caio e na Karina Eu usei mais aquelas casquinhas Que davam no cabelo e tal O Arthur não teve nada disso Então eu pouco usei Olha ele tá cheinho As vezes que eu usei Foi realmente pingando um pouquinho na água Talvez eu use um pouquinho mais pra frente Pra fazer massagem nele Essas coisas assim Mas é esse aqui recém-nascido Esse a gente ganhou de um amigo No chá de bebê Então se vocês querem uma indicação de olhinho Esse aqui de recém-nascido da Johnson's Super atendeu as nossas necessidades Aí Ah esqueci de mostrar pra vocês uma outra opção Outra opção de sabonete também Que eu uso bastante no Arthur É esse Mamãe Bebê Tá Que é o sabonete líquido Que nem eu falei pra vocês Eu não uso shampoo condicionador Embora eu tenha comprado né Porque a gente não resiste né E aí eu uso esse aqui gente De verdade Quando eu vou sair Então vamos supor A gente vai pra igreja A gente vai sair Aqueles lugares que um pega O outro pega Eu acho ele mais consistente O cheirinho dele Então toda vez Ó Tá até acabando já também Toda vez que a gente vai sair Eu dou banho no Arthur Com esse sabonete Porque eu acho que ele fixa mais O cheiro de neném Sabe Ele é bem forte E Enfim Eu não sei se tem mãe aí do outro lado Que faria a mesma coisa né Eu uso um sabonete em casa Outro pra sair Mas acho que eu É coisa minha Entendeu gente Então eu uso esse aqui E faço a composição Com perfuminho Então fica aquela delícia Aquela maravilhosidade Então esse aqui eu uso mais Pra sair Perfume Gente sim Eu uso perfume no Arthur Todos os dias Depois que ele toma banho Eu passo um pouquinho Na cabecinha Um pouquinho na roupa Graças a Deus Gente Meu filho não é alérgico A única coisa que deu Alergia Que eu também não sei Se foi né Porque ele era muito pequeno Foi o Cetaphil Né Mas Arthur pode usar Acho que pode usar Até Lucas nele Que ele vai ficar de boa Graças a Deus Porque o Kai Era muito alérgico O Kai teve que usar Sabonete Protex Quando era bebê E ele usava Aquele Dermacid Baby Também Ele usou muito Muito mesmo Dermacid Baby Porque qualquer outro Sabonete que eu passasse nele Ele ficava todo cheio De bolinha Era horrível E já o Arthur Não tem isso Graças a Deus Porque é muito ruim As mamães que tem Sabe que é muito ruim O filho ser alérgico Né Então sim Eu passo o perfuminho Na Arthur Então eu uso isso aqui Ó Da Hugs Que é essa colôniazinha É Do dia a dia Sabe Ai tem um cheiro muito bom De bebê Ela não é muito forte Naquela colônia Que fixa muito Assim Ó Vocês podem ver Que tá até acabando Porque eu uso todo dia Então eu ponho um pouquinho Na mão Acho que nos meus vídeos Dá pra perceber Eu passo na mão Passa no cabelinho dele Passa assim Na roupinha dele Então ele tá sempre cheirosinho É importante sim O seu filho tá sempre cheirosinho Ai não Mas eu vou só dar banho nele Daqui a pouco eu vou dar banho de novo Passa um perfuminho nele Faça por você Cuide dele por você Cheire ele você Né Porque as vezes a gente fala Ai Que daí eu brinquei né Do sabonete pra sair Mas em casa Mas em casa também Os nossos bebês tem que ficar cheirosinho Penteadinho Bonitinho Porque eles são nossos E a gente tem que tratá-los Da melhor maneira possível Né E pra sair Pra tipo As vezes que eu quero Vou receber uma visita Quero que ele fique muito mais perfumado Do que ele já é perfumado No dia a dia Eu uso a colônia mamãe bebê Né A tradicional verdinha Já está pela metade Inclusive já aproveitei a promoção E comprei outra Porque sou dessas Então eu uso esse aqui Confesso pra vocês Que o mamãe bebê Eu não sei se vocês vão concordar comigo Ele era um pouquinho Mais concentrado Antigamente né Agora ele está um pouquinho Mais fraco Mas então Esse aqui é o perfuminho Que eu uso pra sair Inclusive tem até uma miniaturazinha Que eu levo na necessaire dele Da bolsa E eu uso Assim Toda vez que a gente vai sair Ou vai receber uma visita Enfim Eu uso esse aqui E uso esse aqui No dia a dia Porque também né Gente É 10 reais Esse compensa muito mais né E deixa eu pegar outro Que eu esqueci de pegar Pronto A mamãe bebê lançou uma linha Também da hora do sono Então assim O que eu falei pra vocês Eu não sei se Isso muda alguma coisa Na vida da criança Mas lançou também Esse perfuminho aqui Que é água de colônia Com fragrância relaxante Então ó Esse aqui também Já está mais ou menos por aqui ó Então às vezes a noite Não é sempre tá Porque eu acho que não tem necessidade Mas aquele dia Que ele ficou mais agitadinho Que ele está mais agitado Eu uso esse perfuminho A noite nele Passa um pouquinho ali na roupa Passa um pouquinho no cabelinho Não sei se dá Aquele efeito relaxante Mas vai saber né O cheirinho desse É bem tranquilo É bem suave mesmo Não é parecido Com esse tradicional É bem diferente O cheirinho Mas então Eu uso na noite Se você Tem dinheiro Pra comprar só um Eu aconselho você Comprar esse Tá Porque eu acho que esse aqui É o tradicional O cheiro de bebê mesmo Que fica Se você acha que esse aqui Por enquanto não cabe no seu bolso Pode comprar esse aqui Que supri todas as necessidades E tá tranquilo também Tá amiga Então se você conseguir Comprar os três Aí você compra os três E aí arrasa amiga Porque você tem um Pra todos os dias Um pra sair E um pra dormir né Porque aí você é chique E é isso A cestinha do Arthur Já está vazia Já mostrei pra vocês Eu vim compartilhar Porque vocês sempre me perguntam O que o Arthur está usando O Arthur está usando isso aqui Gente Não estou usando mais nada Além disso O que ele usa no dia a dia É isso aqui Que eu mostrei pra vocês Se ficou alguma dúvida Se vocês querem me deixar Alguma dica Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou amar As dicas de vocês Se tem algum desses produtos Que vocês tem alguma dúvida Quer perguntar Também pode perguntar Aqui que eu respondo Pra vocês Tá bom Eu espero que eu tenha Sanado as dúvidas de vocês E aguarde aí Porque vai ter muito Arthur Muito Caio Muita Karina Nesses vídeos Porque né Essa é a família louca da Karina Tá bom Espero que vocês tenham gostado Meus amores Fiquem com Deus Se inscreve no canal Se você chegou agora Caio de paraquedas Amiga vem Fica aqui com a gente Tá bom Acompanhe no Instagram Porque aí eu posto lá Um monte de foto Aqui cada mergulho é um flash Então vai lá no Instagram Que vocês vão ver todinho Tá bom Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí